Vamos falar do esporte! O time treinou no CT ontem, visando o duelo de amanhã diante do Vitória. Tem jogador leonino, acredito, achando que o elenco do esporte é elenco de primeira divisão. Quem fez a matéria foi o monstro ou foi? Vixe Maria, agora a gente se assusta. Solta aí, Matheus Succa. O esporte hoje tem um time de Série A disputando a Série B. E não sou somente eu que penso assim não, tá? Eu concordo e vou usar até o que vocês sempre falam aí, os números, né? Acho que temos poucas derrotas no campeonato, né? Temos dois atacantes aí que tem boa parte dos gols, os artilheiros do time, que é o Guilherme e o Brocador, né? É um time com bastante qualidade, né? E que destoa um pouquinho da Série B no meu modo de ver. Dá pra acreditar demais que uma das vagas do G4 seja do esporte. O elenco é bom, ainda tem Bruno Pérez que espera estrear. Ou seja, o Leão tem tudo pra emplacar uma boa sequência no campeonato e não deixar o acesso pras rodadas finais. O esporte que ainda não conseguiu três vitórias seguidas na Série B. Eu não tava aqui nas cinco oportunidades, mas eu me sinto como se tivesse. Como se eu tivesse nas cinco e me sinto pressionado também. O esporte já teve três chances de conseguir essa trinca de vitórias. Na sétima rodada venceu Vitória, na oitava venceu CRB, mas empatou depois com o São Bento. Nas rodadas 16 e 17 venceu Botafogo de São Paulo e Vila Nova em Goiás, mas em seguida empatou com a Ponte. Nas rodadas 21 e 22 bateu Bragantino e Figueirense e depois perdeu em casa pro América Mineiro. Agora o esporte vem de seis pontos em cima de Londrina e Operário. E amanhã encara o Vitória em Salvador. A gente pensar no que o nosso adversário tá passando, esse é um ponto a ser destacado, né? E o que a gente pode fazer é realmente pensar no nosso trabalho e saber que o jogo não será na quinta-feira. Pra gente vencer o jogo, a gente tem que vencer como vencemos o treinamento de ontem. Como nós iremos vencer o treinamento de hoje, como vamos vencer no treinamento de amanhã e se preparar pra quinta-feira a gente chegar lá e vencer. Claro que a expectativa é a melhor possível. A própria torcida conhece a condição diferenciada do time, por isso cobra. Mas a cobrança, acredite, também é interna. Sou um cara que me cobra muito, né? E procuro trabalhar pra melhorar sempre, né? Pra sempre estar ajudando. Mas eu vou fazer pra vocês essa avaliação individual. Eu acredito que fisicamente eu esteja bem, né? Porque eu tava treinando e tudo mais. O que me falta, eu acho que é um pouco de ritmo de jogo, né? E ter uma sequência maior. Esse camarada foi aquele que veio de São Paulo recentemente, né, Mara? William Farias. William Farias. Gostei da conversa dele. A prumada, né? É. É um cara que tem uma liderança legal nos grupos que ele passa, né? No Vitória, no São Paulo e agora no esporte. Agora, ô Rafa, tem um exagero aí quando diz que é elenco de primeira divisão, não tem? Tem, tem, tem. É porque é o seguinte, Edeval, eu acho que o esporte tem o melhor elenco da Série B. Mas isso não significa dizer que esse elenco é um elenco de Série A. Porque eu acho o seguinte, a diferença técnica da Série C pra Série B é pequena. Mas da Série B pra Série A, a diferença técnica é muito grande. É muito grande. Então esse elenco do esporte vai precisar ser bem reforçado pra o ano que vem, caso suba. Eu acho que tem uma boa base, né? E indo pra Série A, o esporte tem uma boa base para complementar, reforçar ou não, qualificar esse grupo para a primeira divisão no próximo ano. Acho que o time acabou encontrando um ponto, né? Porque vinha oscilando demais. Agora não, agora se fortalece e indica que vai crescer num momento extraordinário da competição, que já é o segundo turno. Sim. Não é? É. Agora não pode perder pro Vitória amanhã, né? Vitória é morto, brincando pra não cair, né? É isso que o torcedor do esporte se assusta, né? Quando pega time que tá lá na ponta da tabela, é tranquilo. Pegou o Bragantino, torcedor do esporte tem segurança que vai ganhar. Agora pegou quem tá lá embaixo, como é o caso do Vitória, aí não sei. Sabe por que eu tô frio? Porque quem tá lá é o meu amigo Geninho, ex-treinador em atividade, né? A gente sabe da capacidade do Geninho. O Geninho é arretado, né? E pra levantar a moral do grupo num momento ruim, como está o Vitória agora, ele é extraordinário, né? Agora já é o quinto técnico do Vitória nessa temporada, né? O quinto treinador. Geninho chegou a dois jogos, deu azar, né? Porque pegou o Atlético-ONS e pegou o Bragantino. Aí foi derrotado na última rodada e agora vai pegar o esporte, que é outro time que briga na parte de cima da tabela. A pressão, a pressão em cima do Geninho é muito grande. O esporte tem elenco pra série A? É a nossa pergunta aqui. O professor Rafael Arauz diz não, mas dá pra aproveitar boa parte. Alesson Barbosa não, Deva. Apesar do time estar indo bem na B, é um time ainda muito limitado. Precisamos de uma nova reformulação para o ano que vem. Icaro Teles, o esporte vai ter que começar do zero na série A. Pouco desse elenco, poucos vão servir. Pelo esporte e tudo, o Fábio Guimarães diz, boa tarde, dervão. Eita, dervão? Sim, com certeza. O único titular do time, o ano passado, no time de hoje, era o Jair. Esse time do esporte tinha hoje no mínimo uns 28 pontos na série A. E o grandão, brandão, grandão diz, não, falta muita coisa. Então pronto.